Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Eu fiz na aula passada um vídeo falando sobre o CLP da UICOM. Então a gente demonstrou para vocês como é esse CLP da UICOM e também a IHM. Hoje o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como instalar o software deles. Então vamos à aula. Então pessoal, na última aula eu mostrei aqui esse vídeo que eu coloquei, eu conheço esse CLP e IHM com softwares gratuitos da UICOM. Então nesse vídeo aqui eu coloquei o link e tem aqui o link do website da UICOM. Nós vamos utilizar esse link para poder baixar ali tanto o software, que é o programa de programar o CLP, quanto o programa de fazer, desenvolver as telas e programar a sua IHM. Então eu vou clicar aqui nesse link, mostrar para vocês que você pode baixar isso também na sua casa. Esse software é gratuito. Então nós vamos baixar e vamos instalar. Vou clicar aqui no ICOM. Vou mostrar para vocês aqui no site como você faz para poder localizar eles aqui. Você vai clicar aqui, essa aqui é a primeira página do site, mostra vários produtos aqui e tudo. Você vai aqui na guia SUPORT, SUPORT. Aí você vai escolher aqui DOWNLOAD. Beleza, então aqui tem vários catálogos, manuais, tem várias coisas, toda a documentação está aqui nesse site. Eu já cheguei a dar uma olhadinha, vi que realmente tem bastante conteúdo. Isso é muito importante quando você vai desenvolver um equipamento, fazer uma programação, você ter realmente documentação. Tendo documentação fica mais fácil de trabalhar. Então eu vou, por exemplo, se eu quiser baixar o software da IHM, é esse aqui. Eu clico aqui em HMI, aí aqui em HMI e vai aparecer aqui o PL Studio. O PL Studio é o programa que programa a minha IHM. Então eu vou clicar aqui. Você clica na lateral e ele já vai começar a baixar. Vai começar a baixar. Eu vou cancelar aqui porque eu já baixei esse software. Esse aqui é um outro que eu baixei mais tempo. Esse aqui já foi cancelado. Então eu cancelei. Então da IHM é o PL Studio. Você vai baixar e vai esperar, porque ele demora a baixar, tá? Porque ele é um software bem grande. Já o do PLC, você clica aqui em PLC, você vai baixar esse software aqui, ó. O Icon PLC Editor versão 1.5, né? Que é o LX3V, que é o nosso CLP. O modelo do CLP nosso, tá? Então você vai clicar do lado aqui, ó. E vai baixar também o seu programa, tá? É só clicar aqui que ele já vai começar a baixar o software, tá? Ele tem aqui 84.6 MB de tamanho. Vou cancelar porque eu já baixei. Então, o Icon PLC Editor, você vai programar o PLC e o PL Studio para programar a IHM. Quando você baixa, ele vai lá para a sua pasta de downloads, né? Então lá na pasta de downloads você vai ter o PL Studio e o Icon PLC. Vou instalar primeiro aqui, ó, o software do PLC. O Icon PLC Editor. Vou dar dois cliques e praticamente você vai clicar aqui e aceitando até ele terminar, tá? Aqui o IHM, posso fechar essa janela, né? O Icon PLC Editor Setup. Vou dar dois cliques nele. Ele vai começar a fazer o procedimento de instalação. Ah, deseja que o aplicativo desconhecido faça alteração do dispositivo? Sim. Qual linguagem que você quer, o idioma que você quer, né? É que ele instale. Então tem inglês, espanhol, italiano, português aqui de Portugal, turquia e esses outros aqui que eu não sei o que que é. Né? Imagino que seja chinês. É... Eu vou colocar em inglês. O português de Portugal é um pouco diferente do português normal. Muita coisa vai ficar, né? Algumas palavras são parecidas, né? Mas tem palavras aí que você não vai entender o que que é. Eu instalei em português de Portugal. Eu não gostei muito. Eu vou instalar o meu em inglês, tá? Eu vou dar ok. E vai clicando agora. Só confirmando. Next, né? Eu aceito, né? I accept. Seleciono aqui o primeiro. Next, next, next. De novo. Até o install. Aí que você deu o install, ele vai começar a descompactar os arquivos, né? E começar a fazer a sua instalação. É bem rápida a instalação do programa do CLP, tá? Next, de novo. Finish. Aí ele vai instalar alguns drives, né? Aqui você clica aqui. Repair, né? Que é pra reparar aqui esse Microsoft Visual C. É um programa que ele precisa de usar pra instalação. Finish. Aqui, de novo, ó. Repara o Microsoft C 2010. Talvez o seu não apareça isso, tá, gente? Isso é questão de instalações do Microsoft que tem lá. No seu computador. Finish. Aí ele quer instalar dois drivers, né? Tem um driver aqui que ele vai instalar sem problema. Aqui, ó. Esse aqui já instalou. E tem um outro que eu creio que ele vai... É... Ele dá uma falha, sabe? Que aparece com falha aqui. Mas que ele... Creio que quando a gente executar com o CLP, com o cabo no CLP, essa falha vai sair depois. Quando a gente for programar, a gente vai ver isso aí, tá? Mas uma vez feito isso, o ícone PLC Editor já está instalado. Se eu clicar aqui agora, vou procurar ele aqui, ó. O ícone já tá aqui, ó. PLC Editor. Vou executar ele. Vai aparecer aqui na tela pra gente. Então tá aqui, ó. Com os comandos, né? Contato aberto, fechado, as linhas e tal. Então tá tudo aqui. Depois nós vamos aprender a usar esse software, tá? Vamos agora instalar o programa da IHM, tá? Então vou fechar aqui o programa do PLC e o PL Studio. Vou dar dois cliques no PL Studio. Fecho aqui o WinRAR meu. PL Studio EXE. Vou executar esse arquivo de instalação. Vamos lá. Ele vai começar, né? Ele tá preparando pra fazer a instalação. Você espera um pouquinho e vai começar aqui a fazer, né? Talvez ele tenha pedido a permissão também pra poder fazer essa instalação. Ó. Pediu a permissão. Dei o sim. Aqui você escolhe a linguagem, né? O idioma. Vou colocar também inglês aqui. English. Da IHM não tem português de Portugal não. Tá vendo? Só tem inglês, espanhol, italiano, polonês. Tem aqui, acho que é russo. Tem várias linguagens. Aí você clica nesse primeiro botão aqui, tá, gente? Esse primeiro aqui eu imagino que seja o Aceita, né? E ele vai, tá vendo? Install, Next. Aceita também, igual você aceitou do CLP. Dá o Next aqui. Pode deixar os nomes que estão ali. Vai clicando Next até o Install. Que ele vai começar agora a descompactar os arquivos. Vamos aguardar descompactar os arquivos e fazer a instalação. Então já está finalizando aqui, né? A instalação. A IHM é um pouco mais demorada, né? Por isso que a gente tem que dar uma aceleradinha no vídeo aí. Então ela vai finalizar agora a instalação. Clica Finish. Ele também vai pedir aqui pra poder fazer, né? Você concorda com esses termos que aparecem aqui? Clica aqui em Instalar. Manda fechar aqui. Né? Repair também. Manda reparar aqui esse C2008 que ele pediu aqui. Finish. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Não. Então já está até aberto aqui o programa PL Studio, tá? Ok? Então a gente já está então com o software PL Studio instalado. Quando ele aparecer essa tela aqui já está instalado. Estamos também aqui com o software do PLC, né? Vou abrir aqui o Icon PLC Editor. Que é esse programa aqui, né? Pra você poder fazer a programação. Se você já quiser brincar aí em alguma coisa, você clica aqui, ó. Nesse papelzinho branquinho. Tá aqui em cima, aqui no canto, esse desenho dessa folha branca. Create a new project. Você clica nele. Escolhe aqui qual que é a série do seu CLP, né? Qual que é o tipo. No caso aqui a gente vai usar o LX3V. E dá ok. Então já vai aparecer aqui pra você poder começar a criar o seu programinha. Colocar lá um contato aberto, né? Então a partir daqui já não é tão complicado, tá? Então a gente espera, né? Mostrar pra vocês aí na próxima aula, né? Já fazendo uma lógica. Usando o CLP. Vou descarregar um programinha no CLP. E vou também descarregar na IHM. E fazer aí uma aplicação simples aí, utilizando esse CLP. Pra vocês poderem saber que não é tão difícil de programar, tá? No mais, eu peço vocês que se gostaram aí, né? Do vídeo. Se estão gostando aí dos vídeos do canal. Se não tá inscrito, aproveita pra se inscrever. Clique no joinha aí pra poder dar um like aí nesse vídeo. E também nos acompanhe lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram aí que tá bombando, arroba treinar serviço. E também temos a nossa página do Facebook. No mais, muito obrigado. E aguardo vocês em uma próxima videoaula. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti